Opa, tudo bom? Vamos de novo mais um conteúdo sobre marketing digital. Galera, quero falar com vocês hoje sobre como conseguir o seu primeiro emprego ou o seu primeiro trabalho com marketing digital. Por que eu cuido para usar a palavra emprego e trabalho? Emprego tu sabe que é CLT, é o cara que te paga todo mês fixo para você trabalhar uma quantidade de horas fixas, né? Trabalho não, trabalho é você realizar um trabalho mensal, semanal ou como for e está tudo certo. Seguinte, galera, o que nós temos que entender, tá? Primeiro é quem precisa de marketing digital? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, tá, Marrone? Eu manjo um pouquinho de Instagram, eu manjo de gravar vídeo, eu sei fazer site, sei lá o que tu sabe fazer, tá? Mas tu entende de marketing digital. E se tu não entende, cara, em uma semana tu fica bom. Recentemente, tenho um aluno, o Everton, o nome dele, talvez ele comenta nesse vídeo aí, o cara aprendeu a fazer site em Wordpress em, sei lá, três dias. Três dias ele botou um site no ar. Depois ele tirou o site e construiu mais outro com vídeo no YouTube em 15 minutos. E nem foi o conteúdo que eu mostrei, tá? Ele simplesmente fez por conta. Por quê? Porque é fácil, gente. Sabe aquela tua amiga que adora fazer videozinho na balada, fazer videozinho na academia? Gente, olha aqui, nossa, que equipamento. Gente, essa menina está ganhando dinheiro. Ela podia estar ganhando dinheiro e não está. Porque isso é marketing digital. É aproximar as pessoas dos produtos usando a internet, tá? Beleza. Marrone, como é que eu consigo meu primeiro emprego? Trabalho com marketing digital. Essa é a melhor forma, gente. De verdade. E é a que eu já usei quando eu comecei com uma agência há... 15 anos atrás. Mais? Deixa eu ver. 35, é. Mais, mais. 16 anos atrás, pelo menos. Eu tinha meu trabalhinho de segunda a sexta ali, tudo certo. O que eu fazia? Eu saía do trabalho às 6 da tarde e eu observava no meu... Não vou dizer minha vila, porque não era vila, né? Meu bairro, que eu morava em Guaíba, lugares que poderiam vender mais com marketing digital. Eu ficava lá. Saía do trabalho, cruzava os bracinhos e ficava olhando. Daí eu vi uma barbearia, na época nem era barbearia, era salão de beleza, bonitinha, legal, que não tinha movimento depois desse horário. Eu batia lá e dizia, ô amigo, tudo bom? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje eu vejo que o teu salão é top, eu corto aí com vocês, mas eu vejo que tu tem horário sobrando, né? Ele, cara, pior que tem, velho. Pois é, eu vejo aqui 6 horas agora, não tem ninguém. Ele, pois é, antes tinha, eu sei o que tá acontecendo, blá, blá, blá. Cara, é o seguinte, deixa eu te perguntar. Tu vende pela internet hoje? Tu usa a internet pra gerar negócio? Ele, ah, uso às vezes, entra o e-mail. Eu disse, cara, tu sabia que as grandes barbearias, salões de beleza, eles vendem usando a internet? E o custo disso é 100, 200, 300 reais por mês? Pra te gerar, sei lá, 2, 3 mil. Ele, cara, pois é, eu vejo, mas não sei como fazer. Eu disse, cara, então deixa eu te contar. Eu trabalho com marketing digital e nós podemos fazer um trabalho aqui. Vai custar pouquinho pra ti e tu já começa. Ele, cara, não, beleza, vamos conversar. Gente, ele sempre pelo menos queria me ouvir. E daí eu dizia, cara, é o seguinte, vamos criar um site pra ti. Um site com duas páginas, tá? Mostrando o teu salão e o agende. Mostrava o salão do cara, nem vídeo tinha naquela época, tinha umas fotos do salão que eu mesmo tirava. E depois um agende. E aí caía pra ele um e-mail, ele mandava uma mensagem de volta e agendava o horário do cara. Cara, e eu vendia na época e sim por 200, 300 reais. Marrone, mas o cara pode fazer um site sozinho no Wix. Claro que pode, não faz. Você pode emagrecer sozinho, mas você não emagrece. Você paga uma nutricionista, você paga um personal trainer. Você paga sete pila na bolacha integral. Não precisa. Tá entendendo? Quem quer, já fez. Tá? Cara, e eu fazia isso em vários negócios. Numa pizzaria que eu fiz uma vez. Eu fui lá de noite, comi na pizzaria. Na hora de ir embora, eu digo, ô, fulano, tudo bom, cara? Tu sabe que eu sou aqui de Guaíba. Eu adoro outra pizzaria. Na minha pizzaria era Lacave. Olha que legal. Lacave. Cara, mas é o seguinte, deixa eu te perguntar uma coisa, velho. Vocês têm cardápio na internet, online? Como é que é isso aí? Ele, pois é, tu sabe. Vem um garoto aqui, ia fazer pra mim, não fez. Você, cara, deixa eu te contar eu trabalho com a internet. Eu faço isso, isso, isso. Fiz o site do fulano lá, do fulano lá. Vamos criar um negócio pra ti. Ele, não, com certeza. Passa aí que a gente conversa. Então é só isso. Você vai na rua. Você observa quem naquela rua que podia estar vendendo mais e não tá. Você bate lá no cara. Contextualiza, né? Geralmente se tu for cliente dele é melhor. Comenta com ele que pode vender mais usando a internet. Faz um cálculo. Olha só. Dez clientes a mais na semana, te dá 300 reais. Vezes quatro dá 1.200. Vai pagar só 300 reais pra pagar parcelado em duas, três vezes pra mim. E tu já vai ter resultado. Pô, pois é? Não, vou pensar. Cara, se tu for em 100 pessoas, é garantido que tu vai conseguir. Tá marrom, mas como é que eu consigo emprego? Do mesmo jeito? Tu acha que se esse cara conseguir resultado contigo, ele não vai querer te pagar pra que tu trabalhe pra ele? Tu acha mesmo? Porque detalhe, você criou um site pra agendar. Agora, e assim, né? Eu tô falando de 15 anos atrás, né? Mais, né? Mais. Como que é hoje? O site resolve? Tem que ter alguém pra cuidar da rede social dele. Tem que ter alguém pra fazer anúncio no Google. Tem que ter alguém pra fazer anúncio no Face. Tem que ter alguém pra... Deixa eu pensar ali. Pra tirar as fotos, pra fazer os vídeos, pra fazer. Então, é sobre isso. Você pode fazer a mesma coisa com o Instagram. Ah, Marron, eu não sei fazer site. Cara, esquece o site. Faça com o Instagram. Mas, amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho mais horário. Eu gosto muito dessa pergunta, tá? Você conseguiria atender mais pessoas hoje? Cara, conseguiria. Pois é, tu vê, tá fraco o movimento. Isso, o que mais? Então, é o seguinte. Sabia que tu podia estar vendendo pelo Instagram? Quanto que tu vende pelo Instagram hoje? Pois é, tu vê, anúncio muito bom, blá, blá, blá. Então, se tu vendesse cinco a mais por semana no Instagram, por mês, tu ganharia mais tantos. Faria sentido pra gente? Cara, com certeza faria. Pô, então, olha só o trabalho com internet. Trabalho com isso, eu posso te ajudar. Vai lá num dia, grava todos os conteúdos do cara. Pegue esses conteúdos. Guarda e sobe no Instagram dele, levando pro WhatsApp dele. Faz isso um mês. Tu vai ter resultado. Depois, tu vai dizer, cara, tu quer fazer mais um mês? Se não, a gente pode fazer um trabalho junto fixo aí, tu. Se é uma empresa grande, ela vai querer te contratar. Tá, Marrone, mas e o currículo e não sei o quê? Cara, o currículo é a segunda etapa. Porque isso aí mostra que tu tem resultado, tá? Isso tu já vai conseguir te pagar e pagar o teu curso e isso que tu tá fazendo. E aí, depois, tu vai pra próxima fase. Que é você mandar currículo pela internet. Mesma coisa. E o que eu faço sempre? Eu entro na internet. Google. Eu coloco lá, Vaga Marketing Digital. Pego aquela empresa, pego aquele e-mail. Geralmente é RH, arroba, blá, 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 blá. Pego aquele e-mail, coloco no meu e-mail, escrevo um texto padrão. Olá, blá, 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 blá. Segue o meu currículo. Fico à disposição. Um abraço. E envio. Pego esse mesmo texto, deixo aberto no e-mail. Vou de novo, pego o segundo site, pego o e-mail, colo lá, envio de novo. Cara, eu fazia isso umas 100 vezes por dia. Eu mandava 500 currículos na semana. Tu acha que eu não vou conseguir um emprego? É óbvio que eu vou. Por quê? Porque a maioria não faz. A maioria é preguiçosa. A maioria diz, ah, pois é, não tem vaga na minha cidade. Gente, Marketing Digital, 90% é home office. Por quê? Porque não precisa estar na empresa do cara. 90% é home office. Então, para você conseguir o seu primeiro emprego, primeiro trabalho, você tem que gerar o seu primeiro resultado. E assim, gente, pode ser uma ONG. Vai na ONG. Ô, moço da ONG, tudo bom? Moço, seguinte, eu trabalho com Marketing Digital e eu acho que eu podia ajudar vocês a aumentar o trabalho. Vocês têm interesse de fazer uma parceria de uma semana? Alguém vai dizer sim. Claro. Pô, interessante. Pô, então, vamos criar uma campanha na internet para arrecadar marmita, para arrecadar sei lá o que. Vamos. Cara, vamos testar. Então, beleza, gente. Olha só como é que funciona. Faz uma semana de trabalho. Diz, galera, muito obrigado. Fiquei com Deus. Pega esse teu resultado. Vai na empresa lá. Diz, galera, então, fiz um trabalho com a ONG muito legal. Olha que bacana o resultado deles. Vamos fazer isso para vocês também. Gente, a cada 100 pessoas que tu abordar, uma vai dizer sim. E detalhe, né, eu só ia no meu bairro porque nem carro eu tinha. Eu era de menor, na verdade, né? Mas você pode ir no outro bairro, na outra cidade. E assim, hoje tu pode usar a própria internet para vender. Naquela época eu não podia. Quer dizer, não tinha muito, né? Então fica ligado nisso. Tu consegue o teu primeiro batendo no bairro. Só que é o seguinte, lembra o que eu falei lá no início? Bata na porta de pessoas que precisam vender mais. Tem muito negócio que não precisa. Mercado, geralmente, não precisa. Tem muita ferragem que não precisa. Tem muita imobiliária que não precisa. Tem muita empresa de calçado que não precisa. A palavra certa é precisa. Tu vai chegar lá e o cara vai dizer, não, legal, pois é, pode ser interessante. Vamos marcar uma hora. Esquece esse cara. Tem que ver a dor. Dizer, cara, é o seguinte, eu vi que a tua loja é linda. E pelo que eu estou aqui na frente comendo um crepe, faz meia hora que não entra um cliente aí. Estou certo? Pois é, tu vê, né? A pandemia diminuiu. Tá aí, quanto que tu vende pela internet hoje? Não, então, tu sabe. Pronto, gente. Essas são as suas palavras, tá? Bate lá. E aí, eu vi que a tua loja é linda, maravilhosa. Eu vi que tem visto uma fachada. Eu vi que, pô, muito legal esse carpete. Mas, cara, faz meia hora que não entra ninguém aqui. Como é que está o teu fluxo aí, velho, com a pandemia? Pô, pois é, tu vê, cara. Tu sabe, tá complicado. Quanto que tu vende online por mês? Pô, então... Cara, vamos mudar isso aí. Eu trabalho com internet, posso fazer um trabalho contigo aí. Tu vai me pagar nas duas primeiras semanas do trabalho. O que ele vai dizer? Não, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero quebrar. Quero ganhar bolsa auxílio. Claro que não, gente, tá? Pensa nisso, fica ligado que esse é o começo, esse é o caminho pra você ter resultado, tá? E se eu puder te ajudar, já sabe, chama aí que a gente conversa, tá bom? Já sabe, comenta aí, curte e vamos conversar. Valeu!